No cenário de quarto de criança, quatro atores com macapões coloridos dançam próximo a dois atores. Um deles está vestido de gato tocando uma guitarra e o outro usa óculos escuros e jaqueta vermelha brilhante imitando Michael Jackson. Nessa oficina, os participantes fecham os olhos enquanto atores improvisam uma cena sem falas. Em seguida, são desafiados a contar o que entenderam da apresentação. Essa dinâmica busca mostrar como a audiodescrição é fundamental para quem tem visão reduzida aproveitar o espetáculo. Por meio dela, a cena é contada num fone de ouvido detalhe a detalhe. Faz uma cara de satisfação e coloca uma garrafada na boca. A iniciativa das oficinas, que percorrem escolas e comunidades do país, é da ONG Escola de Gente. O objetivo é promover o tema da inclusão entre os participantes. A partir de dinâmicas e jogos, os oficineiros mostram as dificuldades de quem tem alguma deficiência quando vai ao teatro. Uma pessoa sem deficiência, às vezes, não está acostumada a ver esses espetáculos acessíveis. Então, de você só estar ali naquele momento e estar conseguindo assistir um espetáculo que está dando acessibilidade, todas essas medidas de acessibilidade, então acho que aquilo ali até desperta um pouco, abre um pouco a cabeça dessa pessoa, não só ali naquele mundo teatral, mas como também perceber a acessibilidade. Aqui, os participantes entendem a importância do trabalho do intérprete de Libras. A língua de sinais é uma língua no modo visual gestual, onde os surdos se utilizam para se comunicar. E aí a gente trabalha fazendo essa tradução, tanto da língua portuguesa para a língua de sinais, ou quando um surdo fala através da língua de sinais, a gente passa para a língua portuguesa também. Amigos vêm me perguntar, ah, mas vocês vão colocar um intérprete de Libras no palco? Não vai atrapalhar a peça de vocês? Não, porque as pessoas estão desacostumadas com isso. Na verdade, o que a gente faz é com que a lei seja cumprida. A gente está dando, são direitos dessas pessoas, né? Elas podem escolher quando que elas vão para o teatro assistir a peça delas, não apenas num específico dia que a pessoa determinou que vai ter essa acessibilidade. Além desses recursos de comunicação, no momento em que uma peça é encenada, é importante que cada teatro esteja preparado para receber portadores de necessidades especiais. Dos oito teatros municipais do Rio de Janeiro, sete têm fácil acesso para cadeirantes, seja por meio de rampas ou elevadores. Já em relação a banheiros adaptados, a situação é diferente. Desses oito teatros, apenas quatro têm banheiros preparados para receber quem utiliza cadeiras de rodas. Segundo dados do IBGE, quase 24% da população residente no Brasil têm algum tipo de deficiência. Neste dia, 19 de setembro, celebramos o Dia do Teatro e também o Dia do Teatro Acessível. Uma grande oportunidade para mostrar a importância de promover ações que tornem esses espaços mais inclusivos. Todo teatro deveria ser acessível e nem deveria existir essa denominação de teatro acessível, porque todo teatro já deveria ser acessível, ou seja, é teatro e ponto.